Música Música Eu, Presidente, se eu tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então? Deu positivo, deu positivo. Música Eu tô evitando, que eu vim do hospital agora, fiz uma chapa do pulmão, tá limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame do Covid agora, mas tá tudo bem. Música 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 Música